A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 14, versículos 6 a 14 Naquele tempo Jesus disse a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade, em verdade, em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. E o que pedires ao Pai em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires algo em meu nome, eu o realizarei. Nós acreditamos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas podemos imaginar aqueles discípulos vindos do judaísmo, que tinham aprendido a distância, a transcendência de Deus. E de repente, um homem que caminha com eles pelas estradas, que come a mesma mesa com eles, e diz, eu e o Pai somos um. É uma verdadeira revolução na cabeça destes homens. Quando Felipe, nesta santa ingenuidade, diz, mostra-nos o Pai, isso nos basta, e é bom que alguém tenha dito isso, para que nós também tenhamos a coragem de dizer, é importante para nós, basta nos conhecer o Pai, sabendo que Jesus vai dizer, se você me conhece, você conhece o Pai, se você se dirige a mim, está se dirigindo ao Pai. O Pai e eu somos uma coisa só, e pede para acreditarmos nele. E nos garante, se pedirmos alguma coisa, em seu nome, se pedirmos ao Pai, isso se realizará. Que garantia nós temos? Temos a certeza do poder da nossa oração. A garantia de que podemos pedir, podemos conversar com Jesus, com o seu Pai, deixando-nos conduzir pela graça do Espírito Santo. Nosso Senhor, nos conduza por essas estradas de fidelidade, e é claro, todos percebem que já estamos no clima de preparação, para a celebração do Pentecostes. Aproxima-se a ascensão de Jesus, depois do Pentecostes. Podemos reforçar a nossa oração, pedindo que venha o Espírito Santo, o Consolador, o Defensor, aquele que Jesus prometeu, e que continua a ser derramado sobre a Igreja. Palavra de Vida Eterna. 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 Palavra de Vida Eterna.